Bom dia mais uma vez, eu ao invés de começar a elencar aqui um conjunto de competências hipoteticamente vazias, decidi partilhar convosco aquilo que de alguma forma me apaixona, porque acredito ser na paixão que reside a essência daquilo que somos. Eu sou psicóloga de formação e convicção e uma apaixonada pela área social e por públicos vulneráveis. Isto pode parecer um bocadinho insensato porque sabemos que é uma das áreas com maior desinvestimento por um lado e menos rentável, mas o que é certo é que eu não gosto de detalhes e a área social encerra um conjunto de coisas que me fascinam. É imperioso trabalhar em rede, por um lado permite-me poder ser simultaneamente atriz e construtora de mudança num contexto real e mais importante ainda, permite-me colaborar e assistir de alguma forma ao empoderamento dos indivíduos para que estes não possam ou não se limitem a ser recetáculos da generosidade alheia. Dirão que eu sou uma sonhadora, eu admito que sim, mas a verdade é que eu acredito verdadeiramente num potencial inesgotável das pessoas. Uma vez mais, o meu nome é Carla Ravazzini e agradeço estes 90 segundos da vossa atenção. Aplausos. Obrigada.